Não adianta olhar pro céu Com muita fé e pouca luta Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer E muita greve, você pode, você deve, pode ter Não adianta olhar pro chão Virar a cara pra não ver Se liga aí que te botaram numa cruz Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer Até quando você vai ficar usando rédea? Rindo da própria tragédia Até quando você vai ficar usando rédea? Mó crime com classe média Até quando você vai levar cascudo cudo Cuda, muda essa postura Até quando você vai ficar com o mube Cuda que o medo é um modo de fazer censura Até quando você vai levando Porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Porrada, porrada Até quando você é saco de bancada Até quando você vai levando Porrada, porrada, até quando você vai levando Porrada, porrada, até quando vai Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente Seu filho se escorre, seu pelo tá sentente Tenta ser contente, não vê que é revoltante Você tá sem emprego, sua filha tá gestante Você se faz surdo, não vê que é absurdo Você que é inocente, foi preso em flagrante É tudo flagrante, é tudo flagrante Até quando você vai levando Porrada, porrada, até quando vai Ficar sem fazer nada, até quando Você vai levando Porrada, porrada, até quando vai Você vai levando Porrada, porrada, até quando vai Ficar sem glatelada, até quando Você vai levando Porrada, porrada, até quando vai Você vai levando A polícia matou o estudante Falou que era bandido Chamou de traficante A justiça Prendeu o pé rapado Soltou o deputado E absorveu os PMs de vigário Até quando você vai levando Porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Porrada, porrada Até quando vai ser saco de pancada Até quando você vai levando Porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Porrada, porrada Até quando vai ser saco de pancada Polícia, só existe pra manter você na lei Lendo o silêncio, lendo o macho fraco Ou aceita ser um saco de passada ou vai pro saco A programação existe pra manter você na frente Na frente da TV Que é pra te entreter Que é pra você não ver que o programado é você Acordo, tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar Um cara me dá diploma, não tenho diploma, não vou estudar Quero que eu seja educado, mande arrumado, não sabe afalar É tudo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá Vou sempre emprego, começo o emprego e faço tanto a ralar Agora vai ser do tempo, se eu me der pra raciocinar Não tá sorrendo, mas ó que eu chamo, se eu fico nem me rodar Brincando com o filho, me pede, não tenho jeito de trabalhar Escola, escola, favela, cadeia Sem terra, quem terra Sem renda, sem renda, não, não Até quando você vai levando, porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando, porrada, porrada Até quando vai ser saco de pancada Até quando você vai levando, porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando, porrada, porrada Até quando vai ser saco de pancada Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente A gente muda o mundo na mudança da mente E quando a mente muda, a gente anda pra frente E quando a gente manda, ninguém manda na gente Na mudança de atitude, não há mal que não se mude Tem doença sem cura Na mudança de postura, a gente fica mais seguro Na mudança do presente, a gente molda o futuro Até quando você vai levando, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai ficar de saco de pancada Até quando você vai levando Valeu, galera Tudo de bom Tô no clima Valeu Oi, oi, oi Ei, Gabriel Só um segundinho, vem Gabriel, eu tenho uma pergunta difícil Pra fazer pra você, cara Por que você tá engajado Nesse projeto Tô no clima pra salvação do planeta Você já falou bonito aqui E a turma está a par Mas em resumo, por que que Pintou essa ideia também na sua cabeça? Eu acho que o projeto Fala de um assunto que todo mundo já sabe Que é importante Mas quando se mobiliza a opinião pública A gente tá Não só incentivando cada cidadão A contribuir com o seu comportamento Mais ecológico Mas cobrando também das autoridades Não só no Brasil Porque a gente depende de decisões muito importantes Muitas vezes elas ficam no papel E a gente queria mesmo que Isso fosse mais Respeitado Por quem manda no mundo Quem polui muito mais do que cada indivíduo aqui E que são grandes empresas Grandes governos E aqui no Brasil também A gente tem muita coisa pra melhorar Com certeza Gabriel, obrigado, viu, velho E tem aqui a Dani A Dani vai entregar Vai pedir por favor que se assine Pra nós nos comprometermos através da assinatura Um abaixo-assinado Que não vai entregar os seus valores Né, Dani? Apenas um abaixo-assinado Um abaixo-assinado Enquanto o Gabriel Procede ali na assinatura Aí Já tá comprometido Mas são pequenos atos simbólicos Que tem sentido Se o outro lado não fizer nada Aí é que fica gozado mesmo E cada um de nós Podemos fazer tanta coisa, né? Desde esse papo do lixo Reciclado Parece pouco Mas já é uma grande atitude Botar o recicladinho Beleza Já ajuda muito Obrigado, viu, Gabriel? Parabéns, velho Obrigado aos músicos Obrigado aos músicos